Olá, hoje nós vamos aprender a pintar ovo. Esse aqui é um ovo de galinha cozido. O que é legal nisso? Você vai enfeitar a sua mesa de Páscoa e vai ensinar as crianças a comer ovo. Você vai ferver, se você botar o ovo para cozinhar, quando for colocar para cozinhar, você vai colocar sempre em forro bem baixinho, até ele ficar durinho, depois pode aumentar, para ele não trincar, tá vendo? Está todo inteirinho. Se trincar, não tem como pintar legal. E aí a gente vai usar a anilina e a squeeze relevo, tá bom? A gente, você pode pintar de várias cores. Aqui eu tenho violeta, eu tenho amarelo, eu tenho a laranja, eu tenho azul. Vamos pintar de laranja, né? Então, vamos lá. A anilina é a álcool. Então, eu preciso do álcool para poder fazer... Esse álcool é gel. Pode ser gel, pode ser o líquido, tá? O gel é legal porque você pode trabalhar com mais tranquilidade. E é legal que você pode colocar as crianças também para pintar, né? Coloca um pouquinho de anilina. Quem vai dosar ele mais forte ou mais claro é você, tá bom? Só colocando muita anilina, ela fica mais forte. Colocando pouco, ela fica mais clara. Você mexe aqui, porque o pózinho tem que dissolver todinho. Você pode fazer degradê, coloca ele... Por exemplo, aqui, ó, a gente vai e passa aqui, certo? Ó, não tem problema porque a anilina, ela não vai passar para dentro do ovo. Não tem problema nenhum. Existem pessoas que querem cozinhar com a anilina. Eu não aconselho. Porque pode ser que entre alguma coisa. Isso aqui é químico, né? Na... Aqui não tem problema, mas... Se você for colocar... Para cozinhar, pode ter... Aqui, ó, você vai tirar a casca, ela vai embora. Não vai ter problema nenhum. Né? A anilina, se sujar a sua mão, você não se preocupe. Ela sai. Às vezes demora um pouquinho, mas sai. Não existe nada que você possa passar para sair com mais rapidez, não. Ela sai normal. Ela pode... Você pode passar por cima. Como é álcool, ela secar rapidinho, né? Não tem problema nenhum. Olha. O legal é você fazer bastante coisas coloridas, bastante alvinhos, todos coloridinhos. E aí, coloca para enfeitar. Aí, agora, se espera ela secar um pouquinho. E aí, a gente vai trabalhar com a squeeze. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer uns arabesques comuns, ó. Usando o próprio biquinho, eu, geralmente, coloco na minha própria mão, para ver a quantidade que ele vai sair. Ó. Tá vendo? E aí, eu venho aqui, ó. Aqui, eu tô usando o marrom, como se fosse chocolate. Olha. E aí, você vai usando a sua cadeira. Criatividade no ovinho. Agora, você pode usar o branco também. O que que eu aconselho? Você faz uma cor, espera secar, ela secar rapidinho. E aí, depois você faz a outra. Pra evitar que você suje, ou pega num lugar que não pode. Eu vou fazer só um detalhezinho aqui, de branco, como se fosse o chocolate branco, né? Evita deixar, quando você faz isso com a squeeze, olha, ela faz um pontinho, ó, pra cima. Aí, você vem e abaixa esse pontinho. Isso, porque é a maneira como você coloca. Porque se você fizer aqui assim, ó, ó, ela já não faz pontinho. Tá vendo? E aí, você vai fazendo umas bolinhas. Mas, se fizer pontinho, tem problema. Vai e redonda ele. Se quiser deixar pontinho, porque você achou bonito, também pode. Não tem problema nenhum. E aí, você vai trabalhando, olha, todo onde você faz uns detalhezinhos. E aí, você tem seu ovinho bem legal, bem bonitinho. Você faz vários. E o que que você vai fazer? Você pega uma vaselinha dessa, ó, coloca todo um... Faz um matinho pro coelhinho. Coloca os ovinhos ali dentro. Deixa eu pegar aqui com cuidado. Só pra vocês verem. Olha. Coloca. E coloca vários, né? Fica bem legal. Gostaram? Então, coloque suas crianças pra fazer artesanato. Vocês vão gostar do resultado. É muito interessante ver a criatividade da criança. Venham na Selga, compre todo o material. E uma feliz Páscoa. Dia 12 de maio. Nós estamos com um aulão no horário de 9 às 17 horas, realizando o curso de forminha pra 12. Quem não tem tempo de vir fazer quatro aulas, não perca. Venha, faça sua inscrição. São, no máximo, 10 alunos na sala de aula, que será no dia 12. O valor do curso está R$ 130,00, material não em curso. Que a Selga oferece a maior variedade de tecidos para artesanato e confecções em geral, você já sabe. Mas a loja inovou mais uma vez, trazendo para o mercado capixaba os tecidos digitalizados. Com estampas temáticas criadas por designers e impressas em superfícies macias ao toque. Não deixe de conferir mais esta novidade da Selga. Você vai se surpreender com os tecidos digitalizados. Transcrição e Legendas Pedro Negri. O programa de hoje está acabando. Acesse nosso site para rever as matérias apresentadas e se informar ainda mais sobre tudo o que acontece na Selga. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selga. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.